Gente, olha aqui o que eu vou mostrar. Onde o meu galo veio dormir. Olha aqui. Tem lógico uma coisa dessa? Olha lá. Em cima do meu balcão vai quebrar aquela garrafa. Vai não. Vai não? Quebra não. Quebra não? Vai lá pertinho. Quanto mais quer. Vai quebrar essa garrafa. Não vai quebrar não. Ele nem sair de lá não vai. Olha lá. Se ele levantar, ele quebra a minha garrafa. Gente. Não quebra não. Mas que galinho folgado. Olha lá. É porque está ventando. É porque já sei. Eu já sei porque ele veio dormir aqui. Aí ele vai levantar. Eu já sei porque ele veio dormir aqui. É porque está ventando e faz frio. Olha. Pelo menos o copo ele vai quebrar. Vai não. Não tem cabimento com coisa dessa não, gente. Olha. Pega ele. Pega ele para o pé. Pega ele. Ele está pesado. Ele está engordando. Pega ele. Gente. Não solta ele não. Ele canta, mas canta feio. Não solta não. Espera aí. Onde vai pôr ele? Eu já sei porque ele veio aqui para dentro. Porque está ventando e faz frio. Onde vai pôr ele? Espera aí. Onde vai pôr ele? Obrigado.